Sim, viu? Agora é do Brasil. For you, my friend. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Uma morena canta as mágoas Tendo os olhos azuis de água Pobre morena, que de noite no sereno Espera a lua no terreno Nunca fumar nenhum cigarro Não presta Sem um aceno Ela pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desta morena No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Os passarinhos empenaram-se nos ninhos De tão tristeza, tristeza Enche de trevas a natureza Tudo por causa Só por causa da morena Beatriz Que era grande, hoje é pequena Pra uma casa de sapé Se ela soubesse da tristeza Lá na serra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque a morena Porque a morena vive louca de saudade Só por causa do veneno Dos homens da cidade Ela que era a cantora da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se o mar felou Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro da morena Obrigada Obrigada Vai e fecha Mua